Por que a reforma administrativa faz mal? PEC 32 prejudica atuais e futuros aposentados. O novo texto da reforma administrativa, PEC 32, aprovado na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, está em discussão atualmente. Ele vai voltar à tramitação. Essa é a promessa do deputado federal, Arthur Lira, que imediatamente, após o fim do primeiro turno das eleições, no dia 3 de outubro, afirmou que irá tocar a reforma administrativa, sinalizando para as alianças no segundo turno, na tentativa de garantir a reeleição de Jair Bolsonaro. Isso significa também que nada os impede de retomar um ou outro aspecto do texto original. assinado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, e aprová-lo por meio de emendas. Pode ocorrer, por exemplo, de recolocar a proposta relacionada à aposentadoria dos servidores públicos de acabar com o regime próprio de previdência social e colocar todos os servidores da ativa no regime geral de previdência social. O fato é que a PEC se aplica a todos os atuais servidores em vários dispositivos, independentemente de estar perto ou não de se aposentar, se já se aposentou ou se está na ativa. Vai atingir indiscriminadamente a todos. Ninguém escapa. Nesta terceira matéria da série Por que a reforma administrativa faz mal? O Simpro mostra que a PEC 32, que o governo Bolsonaro quer aprovar, atinge a todos os servidores públicos aposentados federais, estaduais, municipais e distritais. PEC 32 prioriza o contrato temporário e quebra o RPPS. A reforma administrativa do governo Bolsonaro afeta os aposentados do serviço público nas três esferas da União. Porque, ao priorizar e generalizar o contrato precário, a tendência é que se tenha situações em alguns órgãos em que praticamente todos os servidores serão por contrato temporário. E isso afeta o financiamento do RPPS. Essa é a situação que enfrentamos na rede pública de ensino do Distrito Federal. Com mais de 12 mil professores do contrato temporário que não tem vínculo nem estabilidade. E, enfim, estão submetidos a um contrato pequeno por um curto espaço de tempo. E contribuem para o INSS. Ou seja, contribuem para outro regime previdenciário. Importante frisar que, atualmente, servidores do contrato temporário da carreira magistério do Distrito Federal contribuem para o INSS. Significa que, quando se tem uma contratação maior de pessoas por meio de contrato temporário, isso gera uma distorção e um esvaziamento financeiro do RPPS, em razão do fato de os profissionais de contrato temporário estarem contribuindo para o INSS. Isso é um perigo para as atuais e as futuras aposentadorias dos servidores efetivos, porque vão perder dinheiro. Ou seja, se há uma maioria de servidores de contrato temporário contribuindo para o RGPS e não existe concurso público para equilibrar essa balança, o RPPS irá se esvaziar e uma hora vai quebrar. Com a reforma administrativa, a contratação temporária feita hoje será ainda mais precarizada, porque, atualmente, segue uma regra que limita a quantidade de pessoas que podem ocupar cargos temporários e também é feito um processo seletivo simplificado para democratizar o ingresso. Diferentemente do que acontece hoje, a PEC 32 acaba com essa regra e institui o apadrinhamento político, as indicações, o loteamento político dos cargos públicos e a instituição das parcerias público-privadas. É por esse e outros motivos que a nossa luta precisa ser de fortalecimento dos serviços públicos e da nossa carreira, sobretudo de defender o direito ao concurso público, uma conquista da população que acaba com o apadrinhamento e, além de profissionalizar, democratizar o ingresso de todos os brasileiros aos cargos públicos do Estado Nacional. Legenda Adriana Zanotto